Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Seus loucos da KB, beça! Eu sei que eu nunca mostrei o meu quarto pra vocês aqui galera Esse aqui é o meu quarto Tá bom galera? Vou mostrar pra vocês aí os detalhes aí galerinha Esses são meus carrinhos da coleção Que eu tenho Também sou corintiano Essa aqui é a minha televisão Galera Tá bom galera? Bom, bom galera Espero que vocês tenham gostado Estoura o dedo no like aí Deixa seus comentários que eu vou voltar Respondendo a todos aí, tá bom galera? Abraços aí, então fui!